Hoje eu vou te contar 30 fatos do Minecraft que você queria saber antes. E o primeiro tem a ver com as TNT. Eu vou colocar uma TNT aqui e ativar ela pra vocês verem o tamanho da explosão que ela vai causar. Pronto, ela vai fazer isso e é uma explosão bem grande. Mas você saber que se você colocar laje e slabs aqui no mapa e você tentar ativar uma TNT, vamos ver o tamanho da explosão que ela vai causar. Olha isso, é bem menor. Ótimo pra você revestir toda a sua base segura e não deixar ninguém explodir ela. A próxima é um pouco difícil de fazer, então presta atenção. Eu vou gerar aqui o mapa e eu quero ver se ele vai carregar todo. Beleza, carregou. Agora eu vou até aparecer essa bolinha e vou gerar outro mapa. Ele vai gerar um outro mapa de outro lado. Beleza, eu vou ir no reto mais uma vez e vou gerar outro mapa desse daqui. Vou gerar mais um pouquinho. Pronto, tá todo carregado. Agora eu vou pro outro lado, pro lado direito. Assim que aparecer a bolinha, pronto, já posso gerar outro mapa. E assim vai. Gerei todos os meus mapas. Agora eu posso fazer um buraco aqui de 3x3. Colocar todos os meus itens frames e reorganizar todos os meus mapas aqui. É só eu vim colocando esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Pronto, agora quando eu chego aqui, parece que tem um mundo inteiro embaixo disso. Cara, é maravilhoso. Eu posso até fazer um pouquinho mais pra cá sim, pra ficar um pouco mais... Olha isso. Galera, parece que tem um mundo aqui embaixo nesse bloco, não parece? É incrível. Agora se liga nessas imagens escondidas nos blocos que ninguém tinha reparado. Aqui na fogueira, se você apagar ela, bem aqui você vai vindo... Pronto, você acha a cara de um gato. Se você pegar a estante de livros, bem aqui vai ter algo bem suspeito. Será que é o Among Us? Se você colocar dois trilhos assim, não vai ter nada suspeito. Mas se você colocar eles na diagonal, vai ter uma picareta de ferro. Cara, que bizarro. Quem nunca já tentou fazer flechas explosivas ligando uma TNT, ativando aqui... É... não vai, ela repele. É uma coisa meio estranha. E todas essas flechas aqui, não tem nenhuma que dê explosão. Tem até essa aqui, que é de ouro, de espectro. Ela até é bem bonita, mas não explode nada. Mas tem um jeito aqui, com Command Block, você pode usar esse comando aqui. E ele vai... vou botar aqui pra sempre ativo e repetir. Pronto, agora toda vez que eu jogar uma flecha, ela vai explodir. Olha só isso, é só eu vir aqui e... Pô, explode! E explode! Então você pode usar qualquer coisa... Nossa, ela até repeliu aqui. Caramba, peraí, ela tá infinito? Nossa, ela tá infinitamente! E você pode também trocar o comando. E vir aqui para Arrow, você troca pra bola de neve. Por exemplo, a Snowball. Então toda vez que você jogar uma Snowball, ela vai... Eu pensei que ela ia explodir, mas não dá certo não, galera. Então cancela, cancela. Fica com a flecha mesmo, que ela é até bem melhor. Olha isso, olha o tanto de explosão que tá tendo. Meu Deus do céu! Provavelmente você já conhece essa Nemeteg, que se eu colocar de nebone, desse jeito, e colocar aqui nos animais, eles vão ficar de cabeça pra baixo. Isso vocês já devem conhecer. Vou até colocar isso aqui também. Vou colocar um porquinho, vou colocar uma vaca também. Mas isso aqui é o normal, todo mundo já conhece isso. Porém, se eu colocar esse efeito neles, olha o que que vai acontecer. Eles vão começar a voar, só que foi por pouco tempo. Deixa eu colocar mais. Olha só, olha só. Eu vou tentar colocar mais tempo. 10 segundos. Nossa! Na verdade, foi a rapidez 10. Pronto, agora eles vão voar por 10 segundos. Isso é muito bom. Todos os animais que tem essa Nemeteg de Dinerbone vão ficar voando. E já já eles vão... Meu Deus! Coitadinho, galera. Nenhum animal foi maltratado nesse vídeo, tá? Sabia que se você colocar slabs desse jeito aqui, com um bloco e meio de altura, vou até fazer um caminhozinho aqui bonitinho pra gente poder ver isso aqui melhor. Esqueci de fazer o principal aqui, calma aí. Fazer uma trilhazinha bonitinha. E aqui eu vou encher de trilho. Vocês já já vão descobrir pra que tudo isso. É só colocar agora todas as slabs de volta e ver a mágica acontecer. Agora eu vou ter que ser muito rápido. Vou colocar aqui um kart e vou sumonar um porco. Vou colo... É um pouco complicado fazer isso. Aê! Agora corta e... Entra ali, porquinho. Por favor, não. Isso. Aê! Consegui! Agora, olha a mágica acontecendo. Se eu entrar aqui nele, galera, olha só o que vai acontecer. Eu vou ficar meio que andando aqui, cara. Olha isso, dentro do porco. E você ainda pode fazer até um pouquinho melhor. Você nem precisa do porco, tá? Você mesmo pode entrar aqui sozinho de boa e tentar ir. Agora, a sua cabeça vai ficar aparecendo. Deixa eu ver se eu mostro. Ah, eu não consigo mostrar. Eu não consigo mostrar. Fica muito difícil. Se você colocar ela ali, ela vai aparecer, tá? Só não consigo mostrar porque minha tela não mostra. Que horror. Todo mundo sabe que se você entrar aqui no The End, você vai vir e ficar nessa plataforma aqui de Obsidian, certo? Beleza. Mas se eu te contar que tem um segredo aqui debaixo do portal. É só você tirar toda essa lava aqui e tirar todos esses blocos também. Agora você pega um pistão e pega também uma alavanca. Coloca ela aqui embaixo e ativa. Você tem que... Não, não pula, senão você vai voltar de novo aqui pra onde eu tava. Certo, deixa eu chegar aqui e ser empurrado por ela. Ok, fui empurrado e você é teletransportado pra um lugar aleatório. Cadê onde eu tava, mano? Eu não sei nem pra onde eu fui teletransportado. Calma, a gente vai depois que mata Ender Dragon. E eu nem matei Ender Dragon ainda. Uou, isso aqui é insano. Eu bulei todo o sistema do Minecraft. Eu acho que isso aqui é completamente legal. Bora que a mão, eu já que não esteja vendo esse vídeo. Aqui no Minecraft Bedrock eu tenho um comando muito legal. Exatamente esse aqui. Eu vou colocar como preço de redstone. Ok, tranquilo. E vou passar... Opa, pera aí. Eu preciso ficar parado, eu acho. Ai, meu Deus, ele tá funcionando. Oh! Olha isso, cara. Eu tô com cabeção. Pera aí, eu tô com cabeção. E minha cabeça está fora do meu... Pera aí. Não, 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 não. A vaca também tá desse jeito. O que que tá acontecendo com os animais aqui? É a coisa mais estranha. A ovelhinha também tá do mesmo jeito. Calma que tem outro comando ainda. Vamos ver isso daqui. Ok. Isso é muito bizarro. O que que tá acontecendo com o meu Minecraft? Pera aí. Será que os animais também estão do mesmo jeito? Ah, não. Eles voltaram ao normal. Ah, cara. Mas isso aqui é estranho demais. Pena que só funciona aqui no Minecraft Bedrock. Pessoal, você sabia que 90% das pessoas que assistem o canal não são inscritas? Então, galera. Ó, não perde tempo e se inscreve logo no canal, pô. Vai, se inscreve logo. Sabia que tem como adicionar um círculo no Minecraft? Ah, deixa eu ver. Acho que não deu muito certo, não. Não, não é desse jeito, galera. Tem um jeito meio melhor. É só fazer uma plataforma de 8 por 8. É bem simples. É um quadradão mesmo. Desse jeito aqui. Coloca desse jeito. E bem aqui no meio. Vou ver se eu consigo achar o meio aqui. Eu vou colocar 4 blocos desse jeito. Pronto, tá bonitinho. Agora é só vir fechando com as escadas e você vai terminar e vai fazer o círculo. Vai ficar exatamente desse jeito. Pra completar, eu vou colocar aqui umas tochas bem aqui em cima. Pronto. Só que desse lado aqui não tem como colocar porque eu coloquei duas escadas. Mas na verdade tem um jeito. Se eu vir aqui bem no centro e colocar esse comando, vai criar uma tocha. Agora é só completar e fazer do outro lado. Pronto. Temos um círculo no Minecraft. Pra próxima, eu preciso criar um novo mundo aqui no Minecraft. Vou até nomear pra todo de água. E aqui em mundo super flat, eu vou customizar e trocar essa grama. E vou colocar só água. Pronto. Olha só o que vai acontecer. Quando eu colocar aqui done e criar um novo mundo, olha só o que vai aparecer pra mim. Um mundo só de água. Vai ter aquela construção ali, mas ignora. Ela não importa não. O que eu quero fazer aqui é spawnar um Enderman. E olha só o que acontece. Quando eu tento atacar ele com uma flecha. A flecha simplesmente reflete. Ele não é atingido por flecha nenhuma. Porém, se eu spawnar outro Enderman aqui e tirar esse vidro, não vai ter pra onde ele escapar. E se ele ir pra água, ele vai acabar morrendo. Mas o que acontece se eu spawnar um monte de flechas em cima dele e todas elas caírem ao mesmo tempo? Tentando dar uma diversificada aqui. Tentando espalhar as flechas pra ele não ter como escapar. Pronto. Eu acho que desse jeito tá bem legal, né? Agora é só eu tirar esse vidro e ver o que é que acontece. Uou! Ele fica bugado! Ele tá conseguindo se teletransportar pro próprio vidro. Mas ele não conseguiu algumas flechas. Algumas flechas ainda estão meio bugadas na frente dele. Cara, isso é incrível. Então não tem como. De nenhum jeito possível a gente conseguir atacar ele com uma flecha. Ou será que tem como? Se você sabe de algum jeito, deixa aqui nos comentários. Porque ele acabou de escapar de todas as flechas possíveis. Acho que todo mundo sabe que é impossível você unir essas slabs, essas lajes, se forem de blocos diferentes. Só pode unir se forem blocos iguais. Na verdade, tem um jeito sim. Se eu pegar, por exemplo, essa slab e tentar colocar com essa, não vai conseguir porque são de blocos diferentes. Porém, se eu colocar um pistão bem aqui e colocar a slab, ela pode se juntar? Será? Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar a alavanca e pronto. Mas ela precisa ser feita aqui na borda. Porque não tem como você passar nada pela borda. Então, se eu tentar colocar aqui um pistão e tentar ativar, ó, ele não vai. É impossível. Então é essa borda que é impossível de você passar. Até mesmo os blocos. Então por isso que ele junta. Mas é só dessa forma que você consegue. Então se você quiser de outra forma... Opa, o bloco ficou bugado. Isso é muito estranho. Peraí, ele ficou completamente bugado, ó. Não consigo quebrar mais nada. Eu consigo quebrar o bloco embaixo dele. Vou até colocar umas gramas aqui. Ó, eu vou tentar quebrar esse bloco e eu quebro a grama embaixo. Então ele tá todo bugado. Agora tem um negócio com esses Straits aqui, galera. Presta atenção no que vai acontecer. Eu vou colocar vários. Só que antes eu quero delimitar o local aqui. Senão eles vão começar a andar. Vai ficar um negócio absurdo. Primeiro, eu vou spawnar um Creeper. E depois eu vou spawnar um raio. Pra ele virar esse Creeper OP. Depois é só spawnar vários desses Straits aqui. Agora, olha só o que que acontece quando eu explodo esse Creeper junto com todos esses Straits. Eles têm uma chance de dropar a cabeça de Wither. Isso é muito roubado. Pena que isso só acontece no Minecraft Bedrock. Se você tentar fazer um boneco de neve aqui e pra tentar ser o seu guardião... Sinto lhe dizer, mas ele não vai ser tão efetivo assim. Mas aqui no Bedrock é diferente. Só precisa fazer um cercadinho pra ela bonitinho. Negócio aqui pra ela não poder escapar. E também os mobs não chegarem perto dela. E criar e pronto. Ah não, na verdade você precisa colocar o fogo aqui. Ele nunca vai se apagar e também... Aparentemente ela não vai esquentar, o que é muito estranho. Mas ó, se você chegar aqui perto e colocar uns zumbis... Olha só o que vai acontecer. Eles não vão chegar perto dela. E você vai ter tipo uma torreta na sua casa. Com um golem de neve jogando bolas de fogo nos mobs. Isso é muito legal. Sabia que você pode usar um peitoral como se fosse uma espada. Pois é galera, se você usar esse encantamento de thorns 3 ou espinhos 3... Você pode ter um peitoral que vai dar dano nos mobs se eles atacarem você. Vou colocar de noite aqui e vou spawnar uns mobs. Só colocar aqui no survival e vamos ver. Ó, não tô nem atacando eles galera. Ó, eu vou deixar aqui minha mão. Eles me atacam também, só que eles começam a levar dano se eles me atacam. Só que não é muito eficiente se eu não tiver com nenhuma amadura no corpo. Eles vão acabar me matando de qualquer jeito. Tem uma versão secreta do Minecraft que ela se chama One Block at a Time. Traduzindo seria um bloco de cada vez. Ela adiciona algumas coisas legais no Minecraft. Por exemplo, duas mãos ao mesmo tempo. Isso é muito estranho né? Pois é, eu tenho duas mãos porque ela aparece as duas. E outra coisa que aparece que é muito legal aqui. Que você pode pegar os mobs com a mão. Então você pega aqui ele e eu tô com um pouco. E você pode também arremessá-lo. Eu posso também pegar uma vaca. Eu tô tão forte assim que eu consigo pegar uma vaca na mão, tá? Então a gente joga... Joga ela também. Ela adiciona várias outras coisas, mas eu não vou mostrar todas elas aqui nesse vídeo. Porque senão seria um vídeo gigante. Se vocês quiserem que eu mostre mais sobre essa versão, deixa like e comenta aqui embaixo, tá bom? Quando você vai dormir aqui no Minecraft, a animação é muito básica. Ela é tão ruim. Mas você saber que se você colocar uma trapdoor aqui do lado, deitar e dormir... Olha só a animação que vai fazer, hein? Você meio que deita de verdade. Ó, vou colocar de novo e... Isso aqui é muito melhor. Agora no F5 é até melhor. Olha só, vou colocar aqui e... Cara, dá pra ver meu rosto. Isso é muito legal. Você já sabia que é impossível a gente juntar um livro no outro. Na verdade, tem um jeito que tem como. Se você usar aqui a gridstone, você pode reparar e juntar os itens. Por exemplo, você não consegue juntar ainda os livros de proteção. Se você usar qualquer livro aqui que você consiga, que seja bom, ele só vai virar um livro. Porém, se você usar esses livros de maldição, que eles não podem ser revestidos... Galera, você consegue dois livros de maldição. Olha só que legal, cara! Então você pode juntar e fica ali dois livros, bonitinho. Isso é estranho, né? Mas acontece. Agora, galera, se você tiver com náusea que nem eu tô agora... Olha, é horrível olhar pra isso. Você pode pular o sistema no Minecraft. Eu vou vir aqui em opções, em acessibilidade, configuração de acessibilidade. E vou tirar os efeitos de distorção. Vou colocar no zero. Depois é só vir aqui e olha só o que acontece. Fica uma barrinha verde. Eu não sei se você tá conseguindo ver. Ah, agora dá pra ver bem direitinho, galera. Uma barra verde. Uma vinheta verde. É um negócio estranho. Porque ele é muito melhor. Você sabe que tá com náusea, mas não fica aquele negócio absurdo com a tela toda bugada. É bem melhor. Agora, um fato muito curioso sobre o Ordem. Muita gente ainda não sabe que se você andar pela lã, ela não causa barulho. Então ele não sabe pra onde você está. Para aí, outra coisa também que você pode fazer com as lãs... É na hora que ele for spawnar, galera. Nossa, calma. Eu acho que ele vai spawnar pra cá. Eu não sei onde é que ele tá spawnando. Não, eu não sei onde é que ele tá spawnado. Ah, tem esse pequeno detalhe aí que você precisa fazer. Opa, aqui. Boa, 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 boa. Ok, prende ele, prende ele, prende ele, prende ele. Pronto, perfeito. Opa, opa, aqui, aqui, aqui. Isso, beleza. Agora, você pode andar livremente que ele não vai te escutar, cara. Então você pode andar aqui pela lã, você pode andar aqui pelo lado, que ele não vai te escutar, tá bom? E ele vai até des-spawnar depois de um tempo, porque ele tá aqui dentro e depois ele vai des-spawnar. Acabei de ver um negocinho aqui. Ó, tá aqui, ele tá aqui dentro. Isso é muito bom, mas você precisa ser bastante rápido pra... Ó, o que ele tá fazendo? É melhor eu ir embora, né, galera? Eu não gosto muito do ordem, não. Você deve olhar pra isso aqui e se perguntar, como é que eu fiz uma lanterna ficar embaixo de um carpete? Pra você que não sabe, se eu colocar um carpete aqui, ele só vai subir se tiver alguma coisa embaixo. Se eu tirar o carpete aqui, já era. E eu também não posso colocar uma lanterna aqui embaixo, porque ele não vai. Ele só fica com coisa que fica em cima. E eu também não posso colocar nenhuma lanterna aqui em cima, tô tentando clicar e não vai. E eu também não posso tirar esse bloco e colocar... Não tem como. Na verdade, tem sim. Então como é que eu fiz isso acontecer? Na verdade, é bem simples. Eu só coloquei vários vidros aqui pra colocar uma água. Eu posso colocar a água agora. Agora eu vou colocar dois carpetes, precisa ser dois, tá? E aqui eu vou tirar esse vidro pra colocar a minha lanterna. Pronto, agora sim funcionou. Agora eu só preciso tirar a água e tirar os vidros e pronto. Você vai ter uma lanterna debaixo de um carpete. É maravilhoso, mas se eu tirar o carpete aqui, ó, ela só vai se destruir mesmo. Se você não sabia disso, dê seu like. Vamos saber quantas pessoas descobriram disso hoje. Isso aqui todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que você só consegue pular um bloco. Nem slab você consegue. Então é impossível. E isso aqui também, dois blocos, esquece. Não tem como. Mas na verdade, tem sim. O jeito é você colocar esses dois blocos aqui, tranquilo. Só que bem aqui no início, vou até colocar umas fence aqui, umas portinhas bonitinhas. E vou deixar elas até abertas também. E aqui no meio eu vou colocar água. Ela não vai conseguir escapar porque tem as portinhas. Porém, aqui embaixo é o segredo. Eu vou colocar só o sand e depois a água, tá? Aí ele vai criar essas bolinhas. Isso aqui vai fazer você conseguir pular. Então vamos testar aqui agora. Eu vou indo e... Ah, precisa pular bem na hora, tá? Então eu venho aqui, pulou. É um pouquinho difícil. Aê, consegui! Nossa, é muito complicado. Então eu vou ser bem sincero que não é a melhor solução do mundo. Mas dá certo, eu consegui uma vez. Não sei se eu vou conseguir. Consegui de novo. É meio difícil, tá? Não é muito prático não. Agora essa vai bugar a sua mente. Eu fiz esse quadradão retangulado aqui pra fazer uma ilusão de ótica pra vocês. Eu vou colocar uma crafting table bem aqui. Agora, olha isso, galera. Eu tenho uma crafting table gigante. Não, galera. É só uma ilusão de ótica. Eu tenho que ficar bem pertinho dela pra causar essa ilusão de ótica bem legal. Aí você vem, bota ela bem no meio aqui do branco e finge que é uma crafting table gigante. Duvido que você sabia que dava pra fazer isso antes. No próximo, eu também vou te mostrar como fazer um círculo no Minecraft. É com esse mosaico aqui. Presta atenção, galera, porque bem aqui no centro, eu vou até centralizar a minha câmera pra vocês verem que tem um círculo bem ali aparecendo. É incrível, porque é um círculo no Minecraft e eu não fiz nada. É um quadrado. Se eu vir aqui mais pra perto, cara, é só um quadrado perfeito. Mas quando a gente vem um pouquinho pra cima, a gente percebe que tem um círculo ali. É incrível. Se você colocar uma parede de pedra do outro lado de uma parede de bedrock, você vai perceber que ela tem a mesma textura. Só muda a tonalidade? É estranho. E outra aqui com a bedrock, você consegue ver uma cabeça bem ali em cima. Isso sim é que é um fato curioso. De quem é essa cabeça? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma ideia do que seja. Se você estiver aqui no The End e não tiver muita coisa pra se proteger, e se você sem querer deixar o Enderman com raiva, é só você olhar fixamente pros olhos do Enderman que ele vai ficar paradão. Então se ele estiver com raiva de você, você para de olhar. Opa, olhou de novo, ele fica parado. Isso é muito legal. Ai, parei de olhar. Não, 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 não. Ah, caramba, cara. Se eu colocar um fogo aqui e tentar colocar uma TNT do lado, é só esperar um pouquinho que ela até vai acender. Opa, pronto, acendeu já. Isso também acontece se ela estiver em cima. Por exemplo, vou colocar uma TNT aqui e vou colocar a frente e a chuva embaixo. É óbvio que ela vai acender, porque isso é lógico, né? Tá, ok. Então quer dizer que se você colocar uma Campfire que também tem fogo aqui em cima, ela vai acender, né? Não, galera. Posso ficar aqui por horas e horas e dias e meses e anos. Essa TNT nunca vai acender. A fumaça até passa ela, mas não, não acontece isso. Se eu tentar com a Soul Campfire, aí o negócio fica a mesma coisa, porque ela não vai acender não, galera. Caso algum dia alguém te prenda numa prisão de obsidia, é só você vir aqui bem no cantinho e tentar jogar uma endepil. Você pode até tentar ir pro outro lado aqui. Ah, tem que tentar bem pelo cantinho ou por esse ladinho aqui. Mas você precisa ser certeiro, porque senão você não consegue passar. Opa, aqui, foi, consegui. Tá, beleza. Foi difícil, mas dá certo. Alguma hora você vai conseguir sair. Ele tá falando que se você colocar essas rookies na trapdoor e você passar em cima, as rookies vão multiplicar. Será que funciona? Vou colocar minhas trapdoors exatamente como ele colocou. E se eu não me engano, foi exatamente assim. Pronto, é, exatamente assim. Aí ele coloca as rookies em cada uma dessas trapdoors e coloca uma string no meio. Então quer dizer que se você passar em cima, elas vão multiplicar? Eu acho que não, tô vendo só quatro ali. Vamos fazer diferente. Vou colocar no Game Mod Survival e vou testar mais uma vez, só que agora eu consigo ver quantas eu tenho aqui. Ah, eu não vi, eu não vi quantas eu tinha. Tá, vai de novo. Eu tenho oito. Eu tenho que ter mais que doze no final. Então se eu passar aqui por cima, é, não vai ter mais que doze. Então essa primeira é mentira. Parece a passagem secreta mentirosa que esse cara fez. É dentro da parede. Parece mentira, né? Mas vamos saber se é mentira mesmo. Ele colocou um bloco aqui de terra. Vou colocar... Na verdade eu vou colocar um bloco de terra. É melhor. Ele colocou um bloco de pedra, mas isso é melhor. Colocou uma alavanca. E aqui embaixo ele vai colocar uma tocha de redstone. Uma redstone também aqui, se eu conseguir colocar. Primeiro isso aqui, depois a tocha. Ah, é mais embaixo. Tá, ok. Aqui e depois tem a tocha. E aqui embaixo vai ter outra tocha de redstone. Tá, beleza. Tô pegando. Agora desse lado ele vai continuar, só que agora com repetidor de redstone. Normalzinho assim mesmo. Bota uma redstone aqui do lado. E desse outro ele vai colocar duas ao contrário. Toque no segundo level. Beleza. Até aí tá tudo bem. Faz uma escadinha aqui, coloca as redstones. E desse jeito pra gente finalizar a gente coloca esses pistões. Opa, tá ao contrário. Beleza. É pra ficar desse jeito. E quando a gente apertar esse botão... Opa! Funcionou. Ela puxou duas vezes o baú. Se tiver aqui fechado, vamos tentar simular aqui uma passagem secreta. E eu ligar isso daqui, vai aparecer o meu baú. E se eu clicar de novo, ele vai esconder o meu baú. Só que desse jeito tá meio feio, né? Dá pra ver, gente. Dá, mas tem um baú aqui. Então na verdade a gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar esse bloco, esse aqui também. Colocar um pistão com redstone. E aqui vamos colocar essa terra. Agora quando a gente clica, ela vai esconder pra baixo e vai aparecer o meu baú. Quando eu clico de novo, ele vai subir. Ah, funcionou. Esse agora deu certo. Agora ele quer me falar que tem um gerador de pedra de cobostone. Só que se você colocar na areia, ela não vai gerar pedra. E sim, areia. Pera, pera. Tá muito confuso isso. Será que isso realmente funciona? A gente nunca testou isso na areia. E agora vem madeira? Tá muito estranho. Pra ter total certeza que isso vai funcionar, eu tô aqui num deserto. Então a gente vai cavar aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui um buraco que ele também colocou. Vamos colocar a nossa água e a nossa lava. E vai ter... Pera, é pedra? Vamos fazer de novo. Talvez a gente tenha feito ao contrário. Vamos colocar aqui mais uma água, mais uma lava e... Pedra de novo? Como assim? Galera, isso aqui nunca vai funcionar sem antes a gente ter uma command block. Pois é, galera. Isso aqui realmente não funciona. Mas tem como dar um jeito dele funcionar. A gente vai colocar essa command block e vai escrever um comando bem simples. Execute if block. Aí a gente vai fechar isso daqui pra pegar as coordenadas exatas desse bloco. Que aqui no Minecraft é essa daqui. Vamos continuar escrevendo aqui. Cobostone. Run set block. Nossa, tem que até abrir um pouquinho mais aqui. Repete as coordenadas. Areia replace. Pronto. Agora é só mudar aqui pra repetir e sempre ativo. Agora toda vez que a gente tirar esse bloco daqui, vai nascer uma cobostone. Mas na verdade vai ser uma areia. Então não importa o que que eu faça, sempre vai nascer areia aqui. E eu posso até vir aqui e trocar pra qualquer bloco que eu quiser. Por exemplo, ao invés de areia, seria bedrock. Então toda vez que eu tiver aqui, vai nascer um bloco de bedrock. Não importa quantas vezes eu quebrar, sempre vai nascer bedrock. Isso é muito bom. Seria o novo gerador de bedrock? Pera, ele vai estar passando pelos blocos do Minecraft... Tão fácil assim, cara? Olha isso. Ele tá passando pelos blocos como se não tivesse nada. Será que funciona mesmo? Vamos pegar uma enderbill pra ver se isso aqui realmente funciona. Tá achando muito difícil, viu? Vou colocar no barra game mod survival pra ver se isso aqui realmente vai dar certo. Foi e... Ai, ai. Tô levando dano. Peraí, eu entrei dentro do bloco. Será que funcionou mesmo? Tá, eu fui aqui bem pela beiradinha e... Opa, eu tô dentro do bloco. Eu não sei se eu passei. Tá, vamos ver aqui do outro lado também. Essa aqui, vamos ver se vai funcionar. De novo. Passei. Conseguimos. Passamos. Não era pra gente ter conseguido passar disso. Tá, agora vamos ver o vidro. Se o vidro consegue passar também. Ai, vamos ver aqui. Nossa, tô quase morrendo. Show, beleza. Vamos de novo e... Passamos, passamos. Conseguimos passar dessa. Essa aqui, posso até fazer isso aqui também. Mas o que a gente quer saber é se conseguimos passar aqui. Conseguimos também. Tá, aqui... Vamos ver. Ai, eu tô dentro do bloco. Tá, vamos passar aqui. Foi. É quase. Eu não sei se consegue, mas... Pelo menos dentro do bloco a gente consegue ficar. Vamos ver essa daqui. É difícil passar aqui dentro. Ai, foi. Ah, não sei se eu consigo também. É muito difícil. Olha, eu tô tentando... Eu tô conseguindo entrar dentro do bloco. Vamos ver o que acontece se eu ficar dentro. Ó, beleza. Aqui a gente vê que a gente consegue entrar dentro do bloco realmente. Mas conseguir passar, aí eu já não consegui saber se dá certo. Mas pelo menos todas essas outras a gente conseguiu. Deixa aí nos comentários se você consegue fazer o seu Minecraft. Se você conseguiu, se inscreve e deixa like. Pera, segredo reservado do Minecraft? Peraí, ele clicou com o bloco de diamante e aconteceu... O quê? Peraí, ele pintou o bloco de pedra de diamante? Isso funciona mesmo? Deve ser mais algum truque. Não é possível. Ó, vou clicar aqui no diamante. E... É, esse aqui não funciona. Esse aqui também não funciona. E vocês estão vendo que eu tô tentando clicar com o meu mouse, mas ele não funciona. Simplesmente ele não vai, ó. Vou tentar clicar com o outro. Ele vai quebrar, é óbvio. Só que nesse outro botão não funciona. Mas tem um jeito disso dar certo. E obviamente é usando o command block. Nesse primeiro eu vou usar um comando bem facinho. Que é criar um scoreboard. Exatamente como esse daqui. Vou usar o botão pra clicar nele e ele meio que ser ativado. Já esse próximo aqui, eu vou colocar como repetir e sempre ativo. E o comando é bem simples também. Eu confesso que não é muito simples não, mas ele tá aqui na sua frente. Próximo a gente vai colocar ele aqui em cima. E nesse ele vai ser chain e sempre ativo também. Ele é o comando mais simples, é esse daqui. Já o próximo a gente vai usar esse daqui, esse comandozinho básico. Então são vários comandos, mas vai dar certo no final. Eu prometo pra vocês. E finalmente o último. A gente vai colocar como chain de novo, condicional e sempre ativo. E o comando é clear arroba p diamond 1. Agora toda vez que eu chegar perto de uma pedra com um diamante na mão, olha só o que... Não. Pera aí. Ah, já sei. É só no Java que funciona. Calma aí. Pronto, aqui no Java, toda vez que você tiver com um diamante na mão, chegar perto e dar crouch, ele vai virar esse bloco de diamante. Só que não é o bloco de diamante que a gente quer. Então a gente pode trocar aqui esse pro diamante ore. Então a gente pode vir aqui na pedra, pegar o diamante de novo. Quando a gente chegar perto, ficar em nick, ele vai virar o bloco de diamante normal. Eu posso trocar esse bloco aqui por qualquer outra coisa. É só vir aqui e trocar esse bloco. Então isso aqui não funciona. Na verdade funciona. Só que só com o comando de bloco e aqui no Java. Bom, pera aí. Ele tá criando uma casa que quando ele entra, o village simplesmente explode. Que que é isso? Vamos pegar essa vila aqui de exemplo. Eu quero uma casa que tenha uma cama bem boa. Pronto. Isso aqui tem até uma listrinha aqui pra gente poder fazer. Basicamente, o que que ele acabou de fazer aqui? Ele usou um observador apontado aqui pra baixo. E qualquer coisa que ele colocar aqui em cima, ou passar na verdade, vai ser ativado. Vou até colocar ele um pouquinho mais pra baixo, porque aqui em cima eu vou colocar o meu bloco de redstone. Então quando eu passo em cima, ele vai ser ativado. Simples assim. Então aqui é só a gente encher isso de TNT. Pode colocar aqui bastante. Vamos fechar isso aqui pra ninguém pensar que tem alguma coisa. E vamos colocar a redstone aqui embaixo. Só que não pode deixar assim, desse jeito, né galera? Então vamos colocar aqui um carpete. Eu fui precipitado demais. É melhor você ter bastante cuidado, tá? O que eu fiz de errado é ter colocado a redstone depois. Então o bloco do observador já meio que já ativou. Então vamos colocar o bloco da redstone primeiro. Depois a gente vai encher isso aqui tudo de TNT. E vamos subir aqui com cuidado pra não pisar aqui nesse bloco. Ele é muito importante. Então vamos fingir aqui que nada aconteceu. Vamos colocar uns carpete. E pronto. Deixa assim. Pode até fechar a porta pra ele não perceber. E tem que ter muito cuidado porque o carpete também funciona desse jeito. Meu Deus, não tem nada que eu faça. Tem que ter bastante cuidado, mas pelo menos a gente viu que funciona. Só toma cuidado, por favor. Agora olha o que ele vai fazer agora. Simplesmente ele vai colocar um monte dessas estrelas. Só que ele tá aqui no Minecraft Bedrock. Não é o Minecraft Java. Ele vai ativar todas elas e vai fazer um sistema pra elas ficarem simultaneamente ali enlouquecidas. Agora ele vai ativar e vai começar a empurrar. Então toda vez que ele colocar esse bloco, ele vai ser empurrado. Criando essa forma irada. E ele não vai colocar só uma, duas ou três. Ele vai colocar esse tanto. Olha a quantidade que ele colocou. Vamos testar pra ver se isso funciona. Vamos colocar a nossa obsidian e vamos também colocar o nosso pistão. Vamos deixar esse endcrystal aqui. E agora a gente vai pegar umas redstones pra poder fazer a nossa trilha. Mas não vamos ativar ela agora. Vamos fazer aqui nosso sistema antes. Pra ela ficar infinitamente ativando e desativando. Desse jeito. Pronto. Aí é só você clicar aqui e ele vai ficar empurrando. Pronto. Ela basicamente saiu aqui da obsidian. Vamos ficar colocando. Coloca aqui também. A gente vai colocar o mote. Por algum motivo, o pistão não tá funcionando direito. Deve ter sido essa nova atualização. Eles devem ter tirado isso. Então mais um bug aí do Minecraft ou não. Olha a quantidade que colocou aqui já. E olha só o que acontece se eu vim bem aqui dentro e bater nela. Eu vou sumir do mundo. Isso é muito legal e satisfatório. Pera aí. Eu acho que eu tô caindo agora. Não, 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 não. Me volta, 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 volta. Não, não deixa cair aqui. Por favor, não.